Tem inscrições abertas para mais um concurso público aqui em Blumenau da Prefeitura. São os últimos dias aí de inscrições, vagas para várias áreas, vários salários também. Termina agora no fim de semana o prazo para inscrições. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Cláudia Plete. Fala, Claudinha. Terminam nesse domingo as inscrições para o concurso público lançado pela Secretaria de Administração de Blumenau que prevê o preenchimento de vagas nas áreas da saúde, educação, administração e obras. As oportunidades são para médicos em diversas especialidades, agentes de endemias, agentes administrativos, serviços gerais, cozinheiros, operadores de máquinas, professores de alemão, inglês, bandas e fanfarras, e instrutores e intérpretes de libras. Os salários vão de pouco mais de R$ 1.600 até R$ 23.000 para uma carga horária de 10 a 40 horas semanais. A taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 150. A prova objetiva está prevista para acontecer em 17 de setembro e a prova prática em 8 de outubro. Para conferir o edital completo e fazer a inscrição, basta acessar o site concursos.furb.br. Voltamos ao estúdio.